Numa etapa do Lústeria, categoriam elas, nossa amiga atleta Suzana Fernandes, que vai dar um depoimento pra vocês, momentos antes de acertar o seu palco. O que vai ser, senhora? Então, galera, mais uma vez, a gente começou a conversar, mais acompanhado, continuo naquela tensão, mas tive uma expectativa boa, tenho confiança que tudo vai dar certo. Fiz um acompanhamento, uma treinadora maravilhosa, tudo, então vai dar tudo certo. É isso aí, galera, acompanha, fiquem ligados, daqui a pouquinho, Suzana Fernandes, Gustavo Sicre, Suzana Fernandes, para tudo o Brasil.